Olá pessoal, bom, muitas vezes a gente pratica um esporte, mas a gente não sabe muito bem porque que as regras daquele esporte ou as medidas do campo onde a gente está praticando aquele esporte são daquele jeito. Hoje eu estou aqui para falar do tamanho do buraco de golfe. O tamanho do buraco de golfe é 4,25 polegadas, ou seja, aproximadamente 10,7 centímetros. Mas por que o buraco de golfe tem essa medida? Bom, isso é um pouco de história de golfe, isso começou lá no RNA, na Escócia, que é um dos campos de golfe mais antigos do mundo. E eles decidiram em 1891 que a medida seria 4,25 polegadas. Mas bem, por que que eles decidiram isso? Quando eles entraram em acordo que todos os buracos de campo de golfe deveriam ser padronizados, eles foram conversar com o pessoal de Musselberg, também na Escócia, e eles viram que o pessoal de Musselberg estava usando um equipamento para cortar os buracos que tinha essa largura de 4,25. Por isso, eles decidiram padronizar os buracos para essa medida. Hoje em dia, a gente tem equipamentos como esse, para fazer o corte dos buracos de golfe. Como você pode ver aqui, eles ainda têm aproximadamente 10,7 centímetros, que é 4,25 polegadas. Agora, por que o equipamento de Musselberg tinha 4,25 polegadas? Isso já é uma outra história. Porque existem rumores de que eles simplesmente usaram um cano que tinha esse diâmetro, então era uma medida arbitrária, e decidiram começar a usar essa ferramenta. Bom, pessoal, eu sou a Carolina Nalon, Atlantic Field Consultant do Global Relva. Espero que vocês visitem o nosso website. Lá vocês vão poder encontrar mais curiosidades sobre a história do golfe, e também mais informações sobre a St. Andrews, The RNA, esse campo de golfe tão famoso na história do golfe. Muito obrigada. Tchau, tchau.